Mais um dia, galera. Hoje vamos onde? Mercadão. Mercadão daqui. Chama Mercadão do Livramento, né? Bem bonito. Lá a gente já foi, já conhece. Agora a gente vai levar vocês um pouquinho pra conhecer com a gente. A gente vai comprar algumas coisinhas pra passar a semana. Fruta, legumes, verduras. Bora lá. Vamos lá conhecer. Tudo certo por aí? Tudo. Meu masticado já melhorou. Melhorou? Tá ficando trisando. Então tá bom. Bora lá, galera. Tchau. Você tá no mercado. Aqui é bem turístico também, então... Final de semana, normalmente as pessoas têm tempo de sair na rua, né? Porque de semana trabalha-se muito aqui. E aqui, Setúbal, é tipo Praia Grande. As pessoas têm casas aqui e moram em outros lugares de Portugal. Tava vendo as faixas aqui do mercado. O mercado vai fazer 145 anos. 145 anos do mercado. Tu tinha visto? É, bastante. A Thais já trocou de lugar pra pegar outras frutas agora. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Acho que tá docinho, né? Tá amarelinho. Amarelinho. Pegar um abacaxi. Pegar um abacaxi. Você gosta de uma frutinha, né? Gosto de tudo. Gosto de tudo. Recebo. Quero dar muito pra ver. Meu nome da Deus. Que maluco. Não deu pra entender, foi nada. Só um bocadinho. Então é isso, ó. Tamo indo embora. A gente mostrou um pouquinho pra vocês. Já compramos. Em casa eu mostro quando chegar tudo que eu comprei pra vocês. Não foi um vídeo específico do Mercadão, porque tava muito cheio. E é difícil você filmar. As pessoas aqui não gostam muito, sabe? Que você filme elas. Então é difícil você mostrar um Mercadão lotado desse sem mostrar alguém, né? É. Então a gente vem, se vocês quiserem. Ai, minha nossa senhora. O senhorzinho fazendo xixi, gente. Tá bem? Ai, Deus do céu, viu? Vou te falar. Gente. Olha lá o São Felipe. Olha lá o São Felipe que a gente foi. Que eu falei que ia mostrar aqui na ponta desse... Da montanha. Da montanha. Fala, Gui. Quando eu vi um desenho do Simpsons, bem na parede. Do Simpsons? É. Então, aí a gente, se vocês quiserem saber só sobre o Mercadão, deixa um comentário aqui pra gente, pra eu saber. Escreva aqui, ó. Mercadão. Que aí a gente vem aqui e faz um vídeo só do Mercadão pra vocês mostrando tudo. A gente aproveita que a gente já tá falando tudo isso. A gente aproveita e já se inscreve no nosso canal, né? E ativa o sininho. E já ativa o sininho. E sei que eu vou mostrar no Instagram. E é mais. Tchau. 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 É isso aí, gente. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo aqui de Setúbal. Os seus amigos. Ah, e os amigos. Todo mundo se conhece, né? É. Ah, e fala pros seus amigos assistirem esse vídeo aqui no canal. Aí em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou agora aqui e quanto eu paguei. Chegamos em casa. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui foi daquela senhorinha que vocês viram. Eu comprei um pé de alface. Olha que bonito que tá. Esse pé de alface bem grandão, bem verdinha. Banana, maçã, tomates e laranja. E aqui eu gastei 6,70. Nessa compra aqui. 6,70 euros. Aí eu fui em outra barraca e comprei abobrinha, alho, duas cabeças de alho, meio abacaxi cortado, um quarto de melancia e cenouras. E nesse daqui eu gastei 8,90. E aí, o que vocês acharam? Caro, barato, tá ok? O que vocês acharam? Acho que é o que vale. É. Eu achei que peguei bastante coisa. As frutas são bonitas. Os morangos estavam lindos. Só que eu já tinha pego morango no mercado. Então é por isso que eu não peguei. Peguei uma caixinha de morango no mercado, meio quilo, paguei 2,90. Lá o quilo tava 4,80. Então, já sabe. Mas é uns morangão, gente. Nossa, o de lá, o do livramento, uns morangão grande, bem vermelhinho. Uma coisa mais linda. E é doce. Não é aqueles morangos secos, não. E esse abacaxi aqui tá bem amarelinho. Eu tô até salivando, que deve estar muito doce. Hum, com uma raspinha de limão por cima. Tô até salivando. Estamos aqui mais um dia. Olá. Olá, o Bernardo tá assistindo televisão na naçada. Tá bom. Quero mostrar pra vocês o que nós achamos aqui no mercado. Uma coisa que a gente nunca comeu no Brasil, né? Nunca tinha visto, pelo menos. Então... E se tem, é muito caro, com certeza. Tcharam! Mistura para panqueca. E aí a gente vai fazer aqui com vocês, porque é uma novidade pra gente. A gente comprou também o Maple, que chama, né? Eu não sei falar, gente. É aquela calda de panqueca, né? É igual do Canadá? Isso! O que aconteceu? Isso! Ei, Fusca! Oi! Oi! Igual do Canadá. É isso mesmo. Vamos fazer panqueca com a gente hoje, aqui, de café da manhã? Eu sei que vai leite aqui dentro. A gente vai ler as instruções, porque a gente não sabe muito bem também. Aí você acompanha aí a gente. Ô gente, uma coisa que ninguém falou. Deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, pra compartilhar com seus amigos. É isso aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Levedantes. Levedantes. Isso deve ser... Conservado. Uma curiosidade aqui são os leites. A gente tá acostumado, no Brasil, leite desnatado, semidesnatado e integral. Aqui é leite gordo, meio gordo e magro. Então a gente tá usando o meio gordo, que seria o nosso semidesnatado. Tá, tá preparado para diluir e deixar repousar de uns 3 a 4 minutos. Então já voltamos, galera. Você sacode tudo e repousa, né? Tá. Tchau. Etapa 4. Em seguida, agitar novamente por alguns segundos e colocar porções de produto numa frigideira pré-aquecida com gordura. Vamos usar gordura. A gente vai colocar manteiga na frigideira. Bora lá, pré-aquecer. E vamos ver como é isso aqui. Agora eu vou virar vocês pro lado de cá, pra ver a gente no fogão. E aí, será que a gente tá fazendo certo? Você que já fez aí sabe se tá certo? Tal quem já fez panqueca desse vídeo. Eu já vi em um filme que faz umas 5, empilham tudo e botam caldo. Como será que é? Que é esse caldo que a gente comprou. E esse é gostoso. Ficou bonitinho, mas ainda não tá cheia mesmo. Eu acho que tem que... Eu acho que tem que pôr mais massa. A próxima é mais gordinha. Mas ficou bonita? É a primeira, né? E o cheiro tá bom, Gui? O cheiro tá gostoso. Tá muito bom. Que é doce. É uma massa de panqueca, gente. Mas é boa. Caraca, gostoso. Tô esperando ela ficar dourada aqui em volta. E essa mais molinha ficar mais firme, né? Pra poder mexer. Ó. 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 Ficou gordinha essa, hein? Mais gordinha. Ficou, ó. Ficou. Dá pra ver a lateral dela aí, ó? Ficou mais gordinha. É. Ó. Show, hein? Vamos. Tamo aprendendo, hein? Tamo aprendendo. É. Rápido de fazer. Muito difícil. Mano. Essa banqueca tá boa, então. Tá. Liguem pra bagunça, vida real. É isso aí. Tá tudo aqui em cima da mesinha. Ó, gente. Eu tô aqui cortando e eu percebi que não é bom cortar panqueca. É uma coisa mais mole de todas, é bom? Eu já esprementei. É gostoso? Meu Deus. Meu Deus. É gostoso, meu. Eu já cortei uma fatia. Caramba, é muito bom. É sério que é bom? É. Tá. É bom. Nossa, é muito bom. Gente, nunca tinha comido na vida. Eu também. Essa daí é uma das que ficaram mais altinhas. É, tô vendo. Corta pra você ver. Mãe. Olha lá como ficou a nossa. Olha, mas aqui é bem de bolinho. É bem mole. É bem fofinha, né? É. Mãe, agora eu vou comer quando eu quero. Aí, na casa de vocês, também é assim, cada um quer uma coisa na hora e você tem que se dividir em cinquenta? Pois é, aqui é assim. Meu ponto ficou em pé no ponto. Sempre tem aquele que abre o refrigerante e se dana, né? Tem que servir pra todo mundo. É. Você foi o escolhido pra servir pra todo mundo, uai. Tá aprovado? Bastante. Gosto da calda também. A gente tá aproveitando muito. Não, não é. Eu achei que era tipo um mel, não é? Não é enjoativo, dá pra comer. Não dá pra falar que gosto tem, porque... É mel. Mel. Não é mel. Mas é líquido. É líquido, mas não tem gosto de mel, não. Tá, tem sim. Tem não. Tem sim. Não tem. E você, do time que acha que tem gosto de mel ou não, pra quem conhece? Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenha curtido com a gente. Tem mel. Aqui esse... Aventura culinária. Um café da manhã diferente. Um café da manhã diferente. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a crescer, por favor. Deixa seu like e comenta aqui pra gente o que você gostaria de assistir mais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.